Fala galera! Estou passando aqui só para partilhar um pouco de uma experiência que tive agora recentemente. Meu nome é Tatu, eu costumeiramente costumo cortar o meu cabelo assim, raspadinho, estilo Ronaldinho. E aí eu cansado de pagar 15, 20 reais por um corte tão simples, eu disse por que não ir nessas famosas escolas profissionalizantes? E aí assim eu fiz. Procurei um aqui num bairro próximo, chegando lá, eu perguntei, oi meninas, tudo bem? Elas já me reconheceram, né? Ficaram super felizes por eu estar procurando esse serviço, né? E até para ajudar elas na questão de aprendizagem. E aí eu disse, olha, tem alguma de vocês disponíveis para raspar o meu cabelo? Pelo que eu sei, afinal de contas, vocês aqui só aprendem a fazer isso mesmo, raspar o cabelo. Aí eu vi que uma véia ficou com a cara meio enjoada por conta da minha piada. Ela disse, Tatuzinho, vem cá, eu faço o seu. Aí eu sentei no tamburete, não tinha espelho. Ela começou a cortar o cabelo. E aí já no final, ela disse, por que tu não apara um pouquinho a barba e só tira um pouquinho a sobrancelha? Eu disse, a senhora sabe, que é onde eu sei, é, você só aprenda a raspar a cabeça. Ela disse, eu sei. Aí eu disse, vai, tira um pouquinho. Que ela tirou. Menino, quando eu passei a mão na sobrancelha, que eu vi, eu vi que a véia, eu vi que a véia tinha arrancado. Eu me virei para dar nela. Foi quando eu dei o fé, que tinha sete amigas dela, com tesoura na mão e a gilete na outra. Aí a véia disse, ficou bom? Eu disse, meu Deus, como ficou lindo. Tira a outra. Aí elas me juntaram tudinho, arraparam a minha sobrancelha, tiraram a minha barba e agora eu estou nessa situação. Estou andando escondido agora em paz para ninguém me ver. Eu estou até desorientada, eu já ia passando de casa. Eu moro nesse prédio aqui. Eu vou até para casa porque eu não sei nem onde enfiar a minha cara. Então fica o recado. Seja o preço que for. Pague. Ainda é melhor do que querer esse vício de graça dos outros. Eu vou para casa. Eu estou vendo a hora alguém me ver assim. Eu moro nesse prédio aqui. Aqui em paz. Valeu.